Um programa onde o foco principal é o afeto. O serviço de acolhimento familiar é prestado para crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. É neste caso que entra a família que pretende dar orientação e muito amor. O acolhimento familiar tem como intuito direcionar crianças e adolescentes que estão em situação de risco. Esse modelo vem crescendo no país, pois é uma chance de mudar a realidade daqueles que por algum motivo precisaram ser afastados do convívio familiar. O serviço de acolhimento familiar destina-se a atender crianças e adolescentes que receberam uma medida de proteção adivinha do poder judiciário, onde elas estão em situação de risco e é necessário a retirada dessas crianças e adolescentes do seu seio familiar de origem, sua família de origem. Essas crianças e adolescentes vão para uma família acolhedora, vão para algum lugar, no nosso caso, para uma família acolhedora. O tempo de acolhimento depende da necessidade. Ele pode perdurar por horas, semanas, meses, a lei diz que pode ficar até um ano e meio. O afeto é primordial para o acolhimento familiar. É necessário o afeto. Sem o afeto, como você vai trazer uma criança ou um adolescente para o seio da sua família e cuidar dela por um período? Todavia, é importante ressaltar que em algum momento essa criança vai ou deve retornar para a sua família de origem. Então, existe uma equipe de psicólogos e assistentes sociais que vai acompanhar a família acolhedora e trabalhar esse momento de que a criança deve voltar lá para a sua família de origem. E o primeiro passo para se tornar uma família acolhedora é se dispor a oferecer para essa criança o cuidado, a proteção e o afeto. Depois, essa família deve realizar todo o processo de inscrição e formalização. E assim, segue para a capacitação com toda a equipe do acolhimento. Em Umarama, o primeiro encontro vai acontecer no mês de outubro. Serão sete famílias que vão participar de palestras sobre toda a contextualização do desenvolvimento infantil. As famílias que desejam participar do nosso serviço, o primeiro passo é preencher a ficha de inscrição, colocando seus dados, nome, telefone, endereço, porque é a partir dessa ficha que nós entraremos em contato com a família. E a partir desse primeiro contato, vamos realizar a acolhida. O que é a acolhida? É o atendimento aqui no serviço, para nós esclarecermos do processo, tirarmos dúvidas, vermos se a família de fato atende aos critérios mínimos do serviço. E nesse primeiro contato também nós já entregaremos uma lista de documentos que a família acolhedora precisará entregar para nós. Documentos básicos, RG, CPF, comprovante de residência, certidão negativa de antecedentes criminais, título eleitoral, para comprovar que ela de fato reside no município. E a partir disso, nós estaremos aguardando essa família entregar a documentação, e a documentação para os maiores de 18 anos, no caso os responsáveis. E nós estaremos daí entrando em contato novamente para realizarmos uma visita domiciliar, e estar preenchendo um protocolo de estudo psicossocial, que vai abarcar vários aspectos da vida dessa família, para a gente conhecer melhor. É importante reforçar que o acolhimento não é a adoção. A família precisa estar ciente que é só uma fase. A função da equipe do Família Acolhedora é acompanhar a criança, que é o nosso alvo, criança e adolescente. Acompanha também a família acolhedora, mas sempre focando na família de origem. O serviço prestado é proteção à criança, até que cesse essa questão que a família está vivendo, e resolvendo a situação, a criança volta para a sua família de origem. Olha, a nossa lei trouxe uma palavra que não é comum no legislativo, ou no judiciário. A nossa lei tem a palavra afeto. Quando a família tem afeto, quando a família tem disposição para despender um tempo, para cuidar dessa criança, dar carinho, afeto, dedicar um tempo a essa criança, esse é o requisito primordial. Existem outros requisitos que quando a pessoa fizer a sua ficha de inscrição, vai ser contactada e ela vai ser informada desses requisitos. Mas o principal é o afeto. Em Umarama, o serviço funciona na Rua Cambé, próximo à sede da Unipar. E o Entre Elas vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, que nos envia a sua sugestão de reportagem. Nós estamos nas plataformas digitais. É só curtir TVOP no Facebook e no Instagram. Estamos ainda pelo canal 53 em Umarama e canal 28 Cianorte Guaíra. Lembrando que o programa vai ao ar toda segunda. Isso esta feira, às 11h30 da manhã e às 8h da noite. Um grande beijo e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Programa Entre Elas Apoio Loja Baby Team Isaeli